Greta Thunberg, uma das mais importantes ativistas do meio ambiente, não vai à Conferência sobre o Clima COP26 em novembro em Glasgow. A jovem sueca explicou que tomou a decisão por causa da distribuição desigual de vacinas contra o coronavírus, que marginaliza os países com menos recursos. Todos precisam participar nos mesmos termos neste caso, e se as pessoas não estiverem totalmente vacinadas até lá e não puderem viajar, então essa não será a maneira correta de fazer. Então não vou participar da COP26 se continuar como está hoje, quando as nações mais ricas estão acumulando vacinas às custas das nações mais pobres. Thunberg pediu ao governo britânico que volte a adiar a COP26 se o acesso desigual às vacinas entre os diferentes países não permitir uma presença equilibrada de participantes e militantes. A reunião já havia sido adiada uma primeira vez devido à crise sanitária global. A líder do movimento Fridays for Future, das greves escolares pelo clima, pediu aos países ricos que compartilhem suas doses com pessoas que vivem em lugares com menos risco e menos recursos, antes de começar a vacinar os jovens que gozam de boa saúde. A militante não descarta mudar de opinião sobre a conferência se a distribuição das vacinas melhorar. Com um ano de atraso, a COP26 será realizada de 1º a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Com um ano de atraso, a COP26 será realizada de 1º a 12 de novembro em Portugal.